É, muitas vezes por falta até mesmo de uma participação maior da sociedade. Nós temos, por exemplo, na educação, dinheiro direto da escola. A população precisa acompanhar, os pais, a comunidade, precisa acompanhar de que forma que esse dinheiro está sendo investido. Da mesma forma, todos pagamos impostos e não há realmente essa participação, essa cobrança. Nós temos aí o próprio Tribunal de Contas que vem alertando há anos das irregularidades, mas esse mecanismo implantado pelo PT, a partir de 2003, o próprio governo, junto com os empresários, constituíram uma quadrilha para assaltar os cofres públicos. Isso vem com a conivência, realmente, principalmente do poder executivo, cooptando o poder legislativo. A moeda de troca da execução do programa de governo é, realmente, liberação de emendas, cargos, ministérios. Mas a população precisa votar de uma forma melhor, precisa acompanhar melhor os seus representantes, não só na época da eleição, mas, principalmente, durante o mandato, para saber se aquilo que ele disse na campanha ele está fazendo. Basta ver, igual o que aconteceu com a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, dizendo que faziam diabo pagar a eleição e fizeram o diabo. A Cidade de Perco A Cidade de Perco Legenda Adriana Zanotto